Precisa de um vídeo? Acesse agora www.produzvideo.com O seu maior inimigo não é a sua preguiça, não é a sua desmotivação, não é a sua história de vida difícil, nem mesmo a falta de oportunidades. Seu maior inimigo são as suas desculpas. Aquelas respostas que nem mesmo você acredita, mas pronuncia repetidamente para se livrar do peso da responsabilidade que é unicamente sua. As suas desculpas são as barreiras que você construiu para seus sonhos. Cada dia que você diz, depois eu faço, amanhã eu começo, eu não sei fazer, eu não consigo, eu não tive oportunidade. Você está colocando um tijolo em cima do outro, no muro que separa você e sua chance de vencer na vida. E deixa eu te contar, se você quiser realmente ultrapassar esse muro, essa barreira, você terá que quebrar tijolo por tijolo com suas próprias mãos. E sabe como você faz isso? Dando uma resposta perfeita para cada desculpa que você inventa. Você não vai fazer depois, você vai fazer agora. Você não vai começar amanhã, você vai começar hoje. Você não sabe, mas você vai aprender. Você acha que não consegue, mas você vai tentar até conseguir. Você não vai esperar por oportunidade nenhuma, você vai construí-las. É assim que vencemos cada batalha em nossa vida. Identificando o inimigo, traçando a estratégia e lutando contra ele. Eu estou te preparando aqui para você sair vitorioso da maior guerra da sua vida. Aquela que você trava dentro da sua mente. Cada desculpa que você pensa é uma batalha de verdade. Não é fácil. E antes que você assuma a postura de vítima e diga, Tudo na minha vida é difícil? Eu vou te falar a real. Tudo é difícil na vida de todo mundo. Todo mundo tem suas próprias batalhas. Todo mundo tem medo, insegurança, dor. A diferença é que algumas pessoas já batalham há tanto tempo dentro delas mesmas, Que se tornam verdadeiros guerreiros. E talvez você não veja mais as cicatrizes de suas guerras. Mas elas existem. Não pense que somente você tem dificuldade, Que somente você tem problemas. Isso é apenas mais uma desculpa para não encarar a realidade que bate na sua porta. Se você não fizer por você, ninguém fará. Então levante-se, assuma a sua responsabilidade e pare de dar desculpas. Apenas, faça! Apenas, faça! Tudo o que você precisa para vencer suas batalhas, você já tem. O poder de não dar mais desculpas. Quantas desculpas você tem dado para você e para os outros ultimamente? Pense nisso, reflita e siga em frente. Eu não vou deixar você desistir dos seus sonhos. Você tem certeza que vai desistir? Você tem certeza que quer desistir? Não, você não quer. É que a barra está pesada demais, não é? Eu sei que você quer continuar. Eu sei que você quer vencer. Sei que você quer chegar. Então aguente mais um pouco, por favor. Você já suportou até aqui? Agora está mais perto da chegada. Está mais perto da vitória. Então continue. Prossiga. Basta um pouco mais de perseverança. Vamos lá. Olha, muita gente desistiu quando já tinha vencido. Muita gente nadou, nadou e morreu na praia. Foi culpa daquela decisão que não podiam ter tomado. Culpa daquela expressão, não dá mais. E desistiram. Só precisavam levantar o braço mais uma vez. Ou duas se fosse preciso. Mas precisavam continuar. Não podiam se conformar que não dava mais. Tinha que dar. Era a vida que estava em jogo. Ao contrário, muitos mais frágeis conseguiram porque não se entregaram. Não admitiram a derrota. Eram desesperados pela vida. Não aceitaram a ideia de perdê-la. No último esforço, se agarraram a ela. Era a única coisa que lhes restava. Era a última esperança. Então, agarre-se a última esperança. Ela ainda existe. Você ainda vive. Então, não morra na praia. A vitória está perto. Mais perto do que você pensa. Nessa vida, cada dia é uma luta. Cada dia é uma vitória. Vença um dia por vez. Mas continue. Mesmo depois de um dia esmagado. Mesmo depois de parecer que tudo está perdido. Não chore as derrotas do dia. Cante a vitória da vida. Você continua vivo. A vida continua. Amanhã será o dia da vitória. E assim vai. De derrota em vitória, você vai prosseguir. Até a vitória final. E essa vitória é sua. Essa ninguém lhe tira. Porque você não vai desistir. Eu não vou deixar você desistir dos seus sonhos. Ouça bem. Você vai continuar. E se você continuar, é porque está vencendo. A vida continua, meu irmão. A vida continua, minha irmã. E você segue com ela. O que você está esperando? Vá. Muitas das falhas da vida ocorrem quando não percebemos o quão próximos estávamos do sucesso na hora em que desistimos. Eu sei que pode ser difícil agora. tudo está puxando o seu coração. Mas aguente aí. Eu não vou deixar você desistir dos seus sonhos. Eu sei que você está passando por dor. Todos os dias uma nova tensão. Mas aguenta aí. Vamos virar isso. Nós vamos virar isso. As vezes a chuva cai. As vezes surgem pedras demais no seu caminho. Dor, sofrimento, lágrimas, desespero, medo. As vezes vem uma tempestade forte demais para suportar. Mas as nuvens vão se separar de novo. Eu quero que você saiba. Este não é o fim. Eu sei que você se sente inútil. Eu sei que você se sente cansado. Triste. Aguente aí. Aguente firme. Este pode ser o ano. O ano em que tudo muda. O ano em que você muda a sua vida. O ano em que você leva a sua vida para um outro nível. Uma ação. Uma escolha. E eu posso ter uma vida melhor. Cada manhã. Ao acordar. Assim que meus pés tocam no chão. Digo a mim mesmo. O mundo pode ser meu. Ouça-me. Isso é importante. Não ouse desistir de si mesmo. Outras pessoas podem desistir de você. Mas não se atreva a desistir de si mesmo. Não hoje. Nem qualquer outro dia. Outras pessoas podem parar de acreditar em você. Mas você não pode. Ouviu? As pessoas vão te decepcionar. Você pode garantir isso. Mas isso não é importante. O que é importante é que você não pode se decepcionar com você. Em tudo que você faz na vida. Por favor. Não desista de si mesmo. Estou fazendo as coisas de maneira diferente. Estabeleci metas antes. Mas dessa vez é diferente. Estou totalmente comprometido. Eu quero uma vida melhor. Mais felicidade. Riqueza e liberdade. Novas conquistas. Eu quero tudo. Vou ser imparável em 2021. Eu tive meus altos e baixos. Mas você não pode aprender a voar sem cair. Estou subindo a barra. Que costumava me contentar com as medalhas de bronze. Mas hoje é o dia em que levo minha vida para outro nível. Meu nível é ouro. Esse ano é meu. E nada vai me parar. Não vou deixar as coisas ficarem no meu caminho. Eu nunca vou me acomodar novamente. Esse é o próximo capítulo. Distrações ficam fora do meu caminho. Sim, tenho bagagem e contas para pagar. Eles podem me chamar de chato. Foda-se. Estou mudando as estradas e mudando meu papel. Não sei quantos amanhãs ainda tenho. Eu juro fazer hoje o meu melhor. Agora. Esse ano. 2021. Estou aqui. Pode vir. Estou pronto. Eu continuo aqui. Eu sobrevivi. Eu tenho objetivo. Estou aqui por uma razão. Não apenas uma temporada. Estou aqui por um motivo. Estou deixando um legado. Estou deixando minha marca. Essa é a minha história. Quem eu sou? Eu sou um campeão. Em 2021, fique sabendo. Eu não vou deixar vocês desistirem dos seus sonhos. Motive-se com os vídeos que estão aparecendo na sua tela. Comente abaixo qual a sua maior motivação e deixe o like no vídeo. O poder está nas suas mãos agora. Confira nosso treinamento Metamorfose em 21 dias. Disponível também na descrição do vídeo. O que é esse? The deal qual eu sou?